Seresta da Clecinha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como muda a história, então fale aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como um ruim da história, então veja aí Que a culpa é nossa A melhor seresta do mundo Pensar se antes de ter feito o que chamar de erro, eu chamo de escolha Ou quer me convencer que alguém colocou a arma na sua cabeça e falou Beija minha boca Já que cê não quer sair, como um ruim da história, então fale aí Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como um ruim da história, então veja aí Que a culpa é nossa Já que cê não quer sair, como um ruim da história, então fale aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa de cê ter traído, de cê ter mentido, de cê ser um bosta Já que cê não quer sair, como um ruim da história, então veja aí Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Que a culpa é nossa Seressa da Clecinha Quanto mais você me abraça Mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá Faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que não teria Nenhuma razão Pra viver É por você Que canto Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça Seja lá o que for Cada dia que passar Eu quero ainda muito mais Seu amor É por você É por você Que canto É por você Que canto É por você Que canto Seressa da Clecinha A melhor serência do mundo Chama bebê Amores imortais Amores imortais Amores imortais Amores imortais Do meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Essa machuca Essa machuca de mar Eu desejo ficar reclamando Só me perguntando Onde você está Pensamento ainda te desenha Só você Só você Mas ninguém sabe assim Quando vai me amar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho E vi você O meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Amanheceu E ainda não dormi Olhei no espelho Olhei no espelho E vi você No meu olhar Foi Deus quem mandou você Até aqui Justo na hora em que eu ia Te procurar Prepara o chifre que é só pedrar Seresta da clésinha Seresta da clésinha É só pedrar Abaixa Abaixa esse tom de voz Quem cê pensar que é Primeiro passo pra ser homem Aprendi a tratar direito uma mulher É que eu não aceito Coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Vai embora da minha vida O que é que eu chame um taxi Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado É que eu não aceito Coloca o dedo na minha cara Eu sou mulher demais Pra engolir sapo calada Vacilou Me perdeu Quer voltar Mas é tarde Vai embora da minha vida O que é que eu chame um taxi Conta pra ele Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Conta pra ele O que você fez Que uma mulher foda Já virou sua ex Que ser o bichão Agora engola e calado Outro valorizando Que era pra você Ter valorizado Quando você foi embora Eu disse pra você Que esse cara só vai te fazer sofrer Deixe de bobagem Escuta o que eu digo O amor que eu te dei Ele não vai te dar Aposto que um dia Você vai voltar E vai pedir arrego Pra ficar comigo Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele Foi sua ilusão Porque não fez amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Te deixa na mão Depois de ter transado E não realiza Suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou amor Que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar Que quando me deixou Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você Sou doente Na hora que quebrar a cara Vai me dar razão E descobri que ele Foi sua ilusão Porque não fez amor Como você queria Aí você vai ver Que dorme com o cara errado Te deixa na mão Depois de ter transado E não realiza Suas fantasias E quando rolar na cama Cheia de vontade Então me chama Que eu mato a saudade E te dou amor Que ele não te deu E quando me amar de novo Você vai lembrar Que quando me deixou Te pedir pra ficar Porque quem satisfaz Sempre você Sou doente Serença da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Serença da Clecinha Prepara o chifre que é só pedrada Eu te proteja Te concebo sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar E não posso explicar Te quero querida Te quero querida Meu destino É te amar Você é tudo Que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei És minha rainha Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor É muita sofrência É muita sofrência Bebê Deus te proteja Te concebo Te concebo sempre assim Te concebo sempre assim Cheia de charme Toda linda pra mim Te amo tanto E não posso explicar Te quero querida Meu destino Meu destino é te amar Você é tudo Que eu sonhei És minha rainha Por quem me apaixonei Seu lindo sorriso Me conquistou Te quero querida Tu és minha vida Vem cá meu amor Vem cá meu amor Tu és minha vida Vem cá meu amor Eu fiquei com uma pessoa Que já tinha outra pessoa Foi sem pretensão De traição Eu beijei um solteiro De aliança no bolso Ninguém me contou E eu me enrolei no rolo E só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado abriu o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Sempre em me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Só fui descobrir Só fui descobrir Quando já tava gostoso Quando já tava atolada No pecado abriu o pescoço Mas cansei É o fim de nós dois depois De um ano e pouco Sempre em me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Sempre em me buscar Chamando o torrido Cansei de te beijar no carro Sem baixar o vidro E na hora que tá É sempre corrido Amor no quarto de BR Igual dois fugitivos Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Quero alguém que não tem alguém Não nasci pra ser segredo de ninguém Seresta da Clessinha Seresta da Clessinha A melhor seresta do mundo, vai! Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Mais uma página E foi o seu diário arrancada Sou eu choricido Que resta alguma esperança Saudade Quero arrancar essa página Da minha vida Você sempre fez os meus sonhos Sempre soube dos meus segredos Isso já faz muito tempo Eu nem me lembro quanto tempo faz Eu nem me lembro quanto tempo faz O meu coração não sabe contar os dias A minha cabeça já está tão vazia Mas a primeira vez Ainda me lembro bem Talvez eu seja no seu passado Mais uma página Me lembro bem Talvez eu seja no meu coração Eu quero partir Eu quero te ver o meu coração Eu quero te ver? Saudade, quero arrancar essa página Da minha vida, da minha vida, da minha vida Quero arrancar essa página Da minha vida, da minha vida, da minha vida Da minha vida, da minha vida Seresta da Clecinha, essa é pra você, meu amor Sonhar contigo, por toda a vida Sonhar contigo, meu amor, minha querida Viver pensando em ti somente Viver te amando, ser só teu, eternamente Este é o meu maior desejo Tomar tuas mãos Calar tua voz No longo beijo E ter-te sempre Bem junto a mim Viver te amando, ser só teu Até o fim A melhor serencha do mundo Oh, bebê, essa aqui é pra recordar, vai gostoso, hein? Este é o meu maior desejo Este é o meu maior desejo Ser só teu Até o fim Ser ainda Ser stellen Seressa da Clecinha Oh, bebê Bota mais um, garçom Hoje é só encher de derramando Eu sei que acabou Aquele seu amor Não é mais o mesmo Está tão diferente Já esqueceu da gente De quem te ama Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Tantos anos de casado Parabéns pra você Parabéns pra nós dois Mesmo você se esquecendo Continue em mim crescendo Esse seu jeito louco de te amar Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar Preparo o chifre que é só pedrada Você nem lembrou Esse dia passou Meu coração sofreu calado No dia em que me disse sim Juramos um amor sem fim Juramos um amor sem fim Parabéns pra você Parabéns pra você Parabéns pra nós dois E nesse dia abençoado Eu te quero do meu lado Eu te quero do meu lado Pra ver o nosso amor recomeçar 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 Seresta da Clecinha Sei que quando me for Você vai chorar Porque vou para sempre Pra não mais voltar Vou levar Vou levar nos meus lábios O gosto do beijo O calor do teu corpo Em noite de desejos Que a gente passou Que a gente se amou Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois só te faz chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem Não chore mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chore mais, meu bem 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 Basta você pedir Que eu fico pra sempre E prometo te amar eternamente E prometo te amar eternamente Quero viver na vida inteira ao teu lado Ser somente amigo eterno Ser somente amigo eterno Os namorados Basta você pedir Que eu fico aqui Você está dividida Eu posso entender Mas eu sei que esse outro Não ama você Pois a te vai chorar Só te faz sofrer E eu venho de longe Pra te socorrer Não chores mais, meu bem Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Don't cry Baby, don't cry Não chores mais, meu bem Não chore mais, meu bem Não chores mais, meu bem Não chores mais Seressa da Clecinha e Solange Almeida As agentes do FBI Simbora Clecinha! Prepara o chifre que é só pedrada Notei o corpo do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo, vi no seu corpo arranhão Meu senso sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que elogiava sua boca Amei o book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim do casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Eita, minha amiga Clecinha! Modo sexto sentido ativado Intuição de mulher nunca falha, só Falha nada Notei o banco do carro inclinado em outra posição Achei um fio de cabelo, vi no seu corpo um arranhão Meu sexto sentido ativou e eu tive que investigar Num pisca de olhos descobri a senha do seu celular Era tão lindo o jeito que elogiava sua boca Amei o book de fotos que ela te enviava sem roupa Eu fiz seu juramento De pôr o fim do casamento Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar Você brincou de trair Logo eu, agente do FBI É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar Do que minha intuição falhar É bem mais fácil a lua para de brilhar É bem mais fácil a lua para de brilhar É bem mais fácil a lua para de brilhar A CIDADE NO BRASIL